Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Por que aquele parasauro tá correndo Feito uma maria doida Aí eu olho pra trás T-rex correndo Ave Ih, acabou a estamina O que é isso aqui, gente? Ah, eu não mexo com esse bicho aqui, não Pode Faço dinheiro para o parasauro, porra Cara, sim, me desculpa, mas eu vou te dar uma porrada na sua cabeça Falou? Perdi meu rato Ah, que droga, velho Nossa, o rato já é 120, cara, que eu tô brigando Aê Por que eu tô tão cheia, mano? Que droga Derruba ele, nigga Derruba ele Burro Vai morrer, vai morrer Eu, parasauro Nossa, esse aqui parece o Hulk Outro pack, só que verde Cara do Hulk Tem um africano que é muito idiota, velho O cara sabe que tem uma cobra no buraco Ele lambuzou a perna dele dentro de manteiga Enrolou uma calça na perna dele Ele tapou a perna dentro do buraco Pra pegar a cobra Pico que eu não ganhei desses Ah Tô 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 Primeiro encontro com o rato, assim, que é o último Tô 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 Coitado nada O trouxa foi colocar a perna lá dentro do buraco da cobra Não, tô falando do parasauro aqui Tadinho Olha lá, velho Doze metros de cobra Fica, você já comeu lambari frito? Não Não? Não Que vergonha Parei frito Caraca, mano, tô chapada de coisa aqui Joga no trike Joga no trike 400 kg de peso Não, eu tô Tô longe do trike Estou longe do trike Estou com um negócio que é legal, interessante Vou colocar dentro de uma caixa aqui É melhor O que que você tá? Uma cama que eu achei no airdrop Vai querer fazer casa aonde? Não sei Vai fazer casa aonde? Não sei Vai fazer casa em algum lugar assim e tal E depois a gente pega em migra pra algum lugar Toma um piteiro pelo menos Pra procurar lugar É melhor É melhor Melhor a gente fazer um Pode construir aí mesmo Um qualquer aí De qualquer jeito Qualquer assim de madeira aí Tá, só terminar de tomar um parasauro O primeiro O primeiro de muitos Madriques, os parasauros e o nigra e os seus tecarugas É Eu acho que eu já passei Eu tô no 80 e pouco Acho que é passagem Dá uma volta nos parasauro pra você ver Eu vou Caraca, é muito rápido tamo aqui, hein Caralho, um trike 108 Vai tomar murro até umas horas Desce do seu bicho aí, diga Vem, você é louco, tem meia louco moço Vou morrer Vem, tem meia louco, mano Eu teia meia louco, mano Caralho, deu o sogro com o trike mesmo A gente pegou esse ai no sogro Mano, eu vou te ensinar como que você pega um trike, quer ver? Tem estilingue aí? Nossa, tem um espantalho, eu vou pegar ele. Tem estilingue, nigga? Esse trike merece ser tamado, velho. Ele é 108, cara. Peguei 30, eu quero espantalho. Pra que você quer espantalho, seu puto? Tá bom, não é mais. Tilingue tamo, a traica no branco. Tamo, GX, tego, sai da minha frente. Wood, fiber. Tem coro ainda, essas coisas? Wood, fiber. Vou por um. Vou matar um dilo. O pé da strike 108 aí, pelo amor de Deus. Vai. Aff. Ah, não. Vem, mano, sai da água. Não, não, não vai morrer não, pelo amor de Deus. Vai que leva o olho. Flash 3000. Aff, caceta, gente. Salva o meu parasauro. Ai, caçamba. Fica aqui, nigga. Que eu vou lá buscar o parasauro da nigga. Da Drica. Nossa, eu tô muito longe. Ai, caraca. O que é isso aqui? Onde eu tô? Ah, Diego. Ah, Drica tá aqui também. Corre lá. É pra lá, é pra lá, é pra lá, é pra lá. Quem matou esse bicho? Tem um docinho ali. Paquitas Army. Eu posso é o Move Speed também, né, Drica? Uhum. Tô upando. Quanto, cê já tá... Carai, o track sumiu. Ai. A Drica tá mais rápida que eu, mano. Nossa, eu me envolvi numa briga com os trikes e com os trilhos, cara. Vou tomar aquele track 108 na estilingada, velho. Ô, peguei um estilingue agorinha aqui no... É a chave, né? Não, não acha. Eu vou cair dois quilos na carreira. É, tem certeza que a gente tá indo pro lado do sertão, né? Ai. 120 de Move Speed. 120? Eu acho que eu tô com 130 e poucos. 128 que eu tô de Move Speed, 150 de stamina. Ah, o Garassauro saiu da água. Ainda bem. Ah, ela é inteligente. Que bom. E agora eu vou morrer de novo, tá vendo? Olha lá, tá cheio de Mega Pen, hein? Deixa eu chamar ela pra cá. Vem pra cá, sua resultária. Entra com o track lá dentro. Não tem mais nenhum material suficiente pra fazer a cela dentro do track. O Garassauro aqui sobreviveu a alto, essa coisa. Tá subindo no show-dota. Caraca, meu. Quebrou dois espiras. Ô, coro duro, cacete. Que saco, mano. Peraí, Demo, que eu vou atirar. Vou dar uma shlingada nele e vou correr pra um lugar alto. Tá uma chata. Olha o Raptor ali, gente. Ele vai pegar os bichos. Nossa, gente. Grita aí que coloca no... O... O que eu jurei que você ia falar? Grita pra sair. O tempo foi brigar com o Diego, parece? Não, o track 108 aqui, filhão. Um pouquinho só. Passa. Acabou. Nossa, deu o lag, velho. Oh, ele foi no Niga, velho. Vem pra casa, seu mula. Onde eu tô? Onde que eu tô indo? Será que ele sobe aqui? Eu subo aqui. Ô, louco. Será que é muito rápido, velho? Tem que achar um jeito de bugar ele. Dois, eu acho. Onde vocês estão? No Oeste? Nossa, mano. Que puto, velho. Vocês estão no Oeste? Oeste? Sul, né? É sul, pô. Sul, pô. É quase que eu não ia falar pro Zone do Oeste. Sul, Zone 2. Nossa, mano. Esse bicho é muito inteligente, velho. Cara, é que eles comeram o meu corpo mesmo. Já era. Tô para solo, meu. Será que 108? Será que eu derrubo na pedrada? Eu ia derrubar se tivesse bugado. Eu buguei ele. Vai derrubando, vai metendo pedrada, moço. Acho que eu morto, hein? Tá, nada. Tá na cabeça ou no corpo também serve? Nossa, Adirica. Aquele Paxi-Falossauro aqui, hein? Acho que duas cabeçadas ia derrubar esse trai. Olha o cemitério embaixo também, velho. Louco. Não sei como é que funciona a sling, velho. Tem que dar na cabeça, você é no corpo. Vai, fica alugado. Tem que apertar a pedra, velho. Quantas pedradas? Já era. O que que era? Outro para solo. 70 pedradas nele já. Muitas aventuras estão por vir e a gente continua no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.